Em Campo Grande, na verdade, desde segunda-feira agora, várias atividades estão suspensas, né? Essa foi uma decisão tomada pelo prefeito da capital, pelo Marquinhos Trade, já na segunda-feira. E aí o governo do estado, após conversar com os demais prefeitos, né, do interior do estado, decidiu então publicar este decreto com validade para todo o Mato Grosso do Sul. Mas lá em Campo Grande, essas medidas restritivas já estavam valendo, e é justamente sobre isso que a gente vai conversar agora com a Lorraine França para saber como que está a capital, a movimentação, essa semana praticamente tudo fechado lá em Campo Grande. Lorraine, e com você? Campo Grande está desde o início da semana aí, com os feriados prolongados, feriados que foram antecipados, né? A prefeitura antecipou o feriado do aniversário da capital, que é no dia 26 de agosto, e também o do padroeiro da capital, dia 13 de junho, que é o dia de Santo Antônio. Antecipou esses feriados desse ano de 2021, mas também esses mesmos feriados do ano que vem. O que a gente vem observando aqui na capital é que, embora a gente tenha aí essa restrição de atividades por conta do feriado, mas há uma grande movimentação na rua ainda. Inclusive, nós conversamos aqui na CBN com o secretário de Segurança, Valério Zambuja, secretário municipal de Segurança aqui da capital. A avaliação que ele faz é de que a gente começou aí sim o feriado com algumas notificações, há pessoas que estavam se aglomerando, mas que ao longo dessa semana essas notificações vieram diminuindo, as denúncias também diminuíram desde o início da semana, quando a gente teve aí 400 denúncias de pessoas que relataram outras pessoas fazendo aglomerações. Mas, por enquanto, a gente segue aí nesse clima de feriadão, algum movimento na rua. Nós também falamos aqui sobre a questão do transporte público, que infelizmente está lotado. É uma questão que a prefeitura disse que ia resolver, mas quando a gente sai para as ruas, sai para os terminais, o que a gente observa é que ainda há muitas pessoas aglomeradas dentro de ônibus, porque houve uma diminuição também no número de veículos. Os veículos do transporte público aqui funcionam numa escala de domingo, portanto, com menos carros nas ruas. Mas é o balanço que a gente tem aqui da capital em relação a esse feriado. Claro, teremos aí impacto no comércio, que está de portas fechadas. E a prefeitura deve avaliar no final de semana se vai continuar com essas medidas restritivas. Vai depender do resultado que a gente vai ter aí em relação à ocupação de leitos de UTI, que já é maior do que 100% aqui na capital de Mato Grosso do Sul.